Menor tralha, menor tralha, preso eleto delas Menino eu sei que tu gosta, por isso eu mando pra tu Se brotar na minha quebrada, vai ter que mexer o bumbum Todo dia nós tá como, tá sempre trajado As novinha gosta muito, quebra o pescoço sem dó Pra mim não dá nada não, ainda sou de menor Pra mim não dá nada não, ainda sou de menor As novinha gosta muito, quebra o pescoço sem dó As branquinha gosta muito, quebra o pescoço sem dó E as pretinha gosta muito, quebra o pescoço sem dó Pra mim não dá nada não, ainda sou de menor Pra mim não dá nada não, ainda Vou fazer 18 anos e não preciso de azuzir Vou fazer 18 anos e não preciso de azuzir Quando cê passa sarrando o moleque sobe sozinho Quando cê passa sarrando o moleque sobe sozinho Tem 14, brota que eu vou cuidar direitinho Se tem 15, brota que eu vou cuidar direitinho Se tem 15, brota que eu vou cuidar direitinho Tem 14, brota que eu vou cuidar direitinho Se tem 8, brota que eu vou cuidar direitinho